Bom dia galera, manhã aqui e hoje eu vou levar vocês para acompanhar qualquer rotina de alimentação da bicharada e para ver um pouquinho desse paraíso como é de manhã. Vamos lá? Vem comigo! Passarinhada cantando aqui logo cedo. Por aqui é primavera, então a gente tem muita flor. Olha o tamanho dessas abelhas. Ela está ali escondidinha, vou ver se eu consigo pegar. Vou chamar bumblebee. Cara, ela é enorme. E ela vem polinizar as flores por aqui. Então como eu disse, primavera por aqui, está tudo muito florido. Olha essa flor que espetáculo, gente, ela é gigantesca. Foi a época maravilhosa e a primavera, né? Então vamos lá. A caminho da bicharada. Primeiro a gente dá comida para as éguas, depois para os coelhos, depois para as galinhas e deu. A ovelha não está precisando da comida, porque elas comem só pasto mesmo e tome-lhe flor. Olha. As comidas ficam aqui nesse galpão. Coelhada já está sem capim, já. Vou pegar o chá aqui. Então aqui alfafa. A gente põe um pouquinho de alfafa para ajudar na digestão. Dois punhadinhos. para cada uma. Uma concha de ração alimentizada, que dá mais ou menos um quilo para cada uma também. E aí a gente vai para a suplementação. Esse aqui é um suplemento de magnésio. Como o capim está crescendo muito rápido, está faltando magnésio. E os cavalos ficam super estressados. não dá nem para mexer, não dá nem para fazer nada quando está sem magnésio. Então é duas conchinhas para cada uma. Deu. Esse outro aqui é para ajudar na saúde gástrica deles, né? É alga marinha. Esse aqui é uma colherzinha para cada um. E eu comprei esse petisquinho de maçã, que eles adoram também. A gente põe um pouquinho para cada um. Bem pouquinho mesmo. Acabando. Dá uma mexidinha. Só para misturar um pouco o pó. E está feita a boia. Vamos lá levar. Desce, vem. Estão lá embaixo. Vem, vem, vem. Já viram já. Oi, negas. Vem. Vem, Desce. Vem cá, vem. Vem. Desce, vem cá. Sua comida está aqui. Oi, Bali. Tudo bom, nega? Vem, Desce. Vem. Vem para cá. Sua comida aqui, vem. Não, vai para a primeira. Oi, 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 oi. Vem. Vem. Aqui. Vem. Separar as duas, porque essa baixinha aqui não deixa a outra comer. Vem. Vem. Vai comer lá você e você aqui. Pronto. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Vai lá. Vai comer lá. Trocando de pelo. Pelagem de inverno indo embora. E é de verão chegando. Nós vamos ficar um brilho só. Bom. Éguas alimentadas. Agora partir para o próximo. Para a coelhada, é o capim mesmo. É cortar o capim. E suplementar com um pouco de ração. Mas a base deles é o capim. Então vamos lá. Cortar capim. Vamos lá. 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 Cortei aí uma quantidade bem boa de capim. Deve dar para hoje. Talvez ainda para amanhã de manhã. As bichas estão comendo ainda. Sai, Bale. Não é seu isso. Aí. Já roubou o capim. Ó. Sai fora, mano. Não. Sai, Bale. Vai comer lá o seu, fia. E aí! Sai, ó. Esse é o machinho E aquele A fêmea Ela tá preenha, tá prestes a A dar luz já Ela tá fazendo O ninho dela, eu vou mostrar pra vocês que legal Mostrar o ninho Faz o ninho parecido com o ninho de passarinho Ó quem veio aqui roubar Capinho Pode sair do fora Olha que legal o ninho dela É realmente parecido com o ninho de passarinho Tá vendo? Ó, vou tirar a dar comida aqui Agora pra Black A nossa mamãe Pra quem não viu nos outros episódios Ela tá com sete filhotinhos Como pode uma bichinha desse tamanho, né? Alimentar Cuidar de sete filhotes Eu acho muito louco isso Mostrar ela E mostrar os filhotinhos também Ó É uma raça chamada Mini Loop Caurilinha caída Tá vendo? Mostrar os filhotinhos Já abriram os olhos Oi neném Oi neném Oi neném Sete Pitoquinho Tem duas semanas de vida Coisa mais fofa Bom, vai dar comida pros pequenos aqui Capimzinho E para o Blue Blue tá nessa gaiola pequena Ele é parceiro dessa aqui Mas ele tava enchendo o saco dos filhotinhos Então a gente resolveu Separar ele Eu sei que não é o ideal Aquela gaiola é pequena pra ele Mas eu solto ele quase todo dia E hoje eu vou tá fazendo mais um espaço Como esse aqui Uma gaiola Que não tem fundo Pra você pôr no chão Pra poder deixar ele E aí quando os filhotinhos crescerem Eu pego os filhotinhos e boto nessa Nessa gaiola de chão Bom, dar comida pro Blue Colocar um pouquinho de ração pra eles também Pra coelhar Um pouquinho aqui Aquela ali tem Sai daí Sai daí, Vale Não é pra você esse aqui não Mas tá encherido, hein Meu Deus do céu, ó Pode saindo Zoião Quer mais ração? Eu te dou mais um pouquinho Mas fica aí Barato Dá só mais um pouquinho Vem Bora Só mais um pouquinho, hein Pronto Bom, agora dá o trigo das galinhas Uma concha mais ou menos Um pouquinho É o suficiente Vai levar lá Vai pra lá, vale Vai pra lá, que eu vou dar A nossa galinha Nossa, tá cheio ainda de trigo ali Bom, mas eu vou pôr mais um pouco Só pra garantir Deixa eu mostrar minhas galinhas Olha como elas Olha como elas tão bonitas Essa raça aqui Acho que é uma raça chinesa Elas tem a cara preta E um topetinho, ó Barato, né? Barato, né? Que isso, sujeira? Sempre bom escovar Ela adora escovar Principalmente quando ela tá Comendo Quem não gosta, né? De ganhar um cafuné Olha como tá ficando linda Essa égua, gente Chegou aqui magra Agora você já não vê Mas quase costela, ó Tá vendo? Né, meu amor? Né, nega? Olha o que solta de pelo, gente Deixa eu terminar de escovar aqui Fica quietinho, cara Agora não sossega, né? Deixa eu terminar de escovar Deixa o pai terminar de escovar Isso Cara, olha o que é pelo Né, nega? É muito pelo que eu tô soltando, pai É muito pelo Que eu solto Ó, olha o que ela gosta de fazer Vai, coça Coça Ela se coça sozinha na minha mão, às vezes Ó Ó Pronto Pronto, menina Coxinho quase vazio Deixa eu pegar essa merreca aqui Porque acho que ela não consegue pegar Tá, bale Ó Desce Tá Não, sem morder o dedo, né? Quase que leva o meu dedo junto Escovar uma, tem que escovar a outra também, né? Essa aqui é a nossa pequenininha aqui Cara Tem o ditado, né? Que as baixinhas são nervosas E é verdade, viu? Essa aqui É quase metade do tamanho daquela E essa é brava Manda Não é brava com a gente Mas manda na outra E come a hora que quer E ela que escolhe qual pote ela vai comer Por isso que eu tô separando as duas Pra comer Porque senão a gente não dá Ela cobre tudo, né? Tô falando mal de você aqui No vídeo Porque você é Chata Ó as orelhas murchas, ó Né? Mal humor Tá trocando de pelo também Tá ficando coisa mais linda É? É Gente, então é isso aí Essa é a minha rotina aqui de manhã E de tarde Pra alimentar a bicharada Se você gosta desse tipo de conteúdo Curte Se inscreve no canal aí Mas não esquece de curtir De dar o like Porque isso é o que faz A gente continuar Fazendo esse tipo de vídeo, tá bom? Deus abençoe todo mundo aí Uma ótima semana Um ótimo dia E fui!